Rodrigo, um jogo muito quente, um clássico, com gol de um menino e um time muito jovem, demonstrando muita maturidade. Como é que você descreve a atuação do Flamengo hoje? Muito orgulhoso de todos que esteve em campo, de toda a comissão que preparou muito bem. É um jogo muito difícil, a gente sabe como é difícil jogar contra o Botafogo. Eu alertei muito eles, já joguei bastante jogos contra o Botafogo e a gente sabe que é um jogo muito físico, truncado, onde eles dão a vida contra nós. Mas a equipe se comportou muito bem, conseguiu fazer um grande jogo. Defensivamente fomos muito competitivos, essa é a forma para que a gente consiga alcançar objetivos no futuro. Queria falar um pouco de você, seu terceiro jogo na temporada, seu segundo jogo em seguida, que você consegue jogar a partida inteira. Como é que você se sente, o que passa na sua cabeça? Olha, muitos dias difíceis, mas como eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca dos meus sonhos. Eu vou em busca, tento dar o meu melhor. Tem dias que é complicado pelas dores, mas a gente está firme e forte, é importante eu entrar dentro de campo, poder ajudar, é o que eu quero. Eu quero estar dentro de campo sempre, ajudando meus companheiros, ajudando o clube que eu tanto amo. Então, feliz, feliz pelo jogo, pela vitória, e que a gente possa continuar nessa pegada para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Ao mesmo tempo, foi um jogo confuso, falando no entorno, torcedor invadindo, arbitragem. Como é que você descreve isso? A gente sabe como funciona um clássico. O Botafogo sempre nos cria muitas dificuldades. Sabemos do calor que é esse jogo, mas o importante é que a gente se controlou bem. Tivemos uma parte disciplinar muito boa, que nenhum jogador saiu expulso. Da equipe deles saíram dois. Então, a equipe está de parabéns por manter o controle, a disciplina dentro do jogo. E o mais importante, conseguimos uma vitória para que a gente consiga ter uma sequência de calma, tranquilidade, para que a gente consiga continuar evoluindo. A última pergunta, prometo. Semana que vem temos o jogo de volta da Recopa. Como levar essa maturidade para o time principal, para os jogadores conseguirem esse time? Primeiro, eu acho que o mais importante é a gente colocar na nossa cabeça que a gente precisa ser um time coletivo. Temos jogadores de muita qualidade, tanto no time que jogou terça-feira na Libertadores, como esse time que jogou agora na Recopa, desculpa. Como esse time que jogou agora no Carioca. São jogadores de muita qualidade. Mas, hoje em dia, só a qualidade não entra dentro de campo. Se a gente não correr, se a gente não se dedicar, se a gente não deixar a vida dentro de campo, a gente não consegue nossos objetivos. Então, que a gente possa entrar dessa forma. Agora, na Libertadores, não, na Recopa, desculpa. Como esse time que jogou agora no Carioca. São jogadores de muita qualidade. Mas, hoje em dia, só a qualidade não entra dentro de campo. Se a gente não correr, se a gente não se dedicar, se a gente não deixar a vida dentro de campo, a gente não consegue nossos objetivos. Então, que a gente possa entrar dessa forma. Precisamos suar sangue dentro da partida. Sabemos que o jogo será muito difícil. Estamos com resultado negativo. Mas, eu confio plenamente na nossa equipe, independente de quem.